Bom dia meus queridos que me acompanham no canal Cleane Artengessa. Voltando aqui para mostrar a vocês a segunda parte daquele vídeo da restauração das peças. Terceiro vídeo. E finalizando já aqui a pintura e já passei o brilho à base e mostrar aqui a vocês o resultado. Se vocês gostaram, compartilha, comenta, se inscreve e ative o sininho para mais notificações.